No canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Goli Fagundes, hoje é 21 de maio de 2020 Galera, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra esta matéria Veja só, no Pará foram aplicadas mais de 2 mil multas a cidadãos brasileiros paraenses, pois é E por conta disso e outras cositas, a PGR resolveu dar uma bisolhada pra ver o que tá acontecendo Gente, mais de 2 mil multas Governo Helder Barbário está trabalhando Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto Pede suas notificações, só que na descrição do vídeo tem conta bancária Curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um colaborador e um apoiador Vamos a matéria, olha só No Pará mais de 2,6 mil multas foram aplicadas a quem descumpriu o decreto E PGR sai na caça do governador, mais de 2.600 multas foram aplicadas No Pará do Governador Helder Barbário, MDB, já foram aplicadas 2.644 multas por desobediência As regras impostas após a aplicação de um decreto que estabelece um lockdown no Estado O decreto proíbe a circulação de pessoas nas ruas sem justificativa e a abertura de comércios Considerados não essenciais O número excessivo é reflexo de uma semana de operação de agentes da segurança pública Que atuaram nas barreiras policiais entre os dias 10 e 17 de maio Preste atenção, barreiras, gente Ou seja, o cara não pode entrar nem pode sair O negócio tá feio pra aquelas bandas de lá, né? Vamos lá, continuando aqui a matéria, onde foi que eu parei? Veja só O decreto que estava agendado para acabar no domingo 17 Foi prorrogado até o dia 24 de maio E afeta um total de 16 municípios Segundo informações, Helder Barbário não descarta a possibilidade de prorrogar ainda mais o lockdown Enquanto isso, a PGR está na caça de governadores suspeitos de corrupção em compras emergenciais No combate ao Covid-19 Já foi requerido ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, a abertura de inquérito contra Helder Barbário O negócio aqui tá... Deixa eu ver, acho que aqui acabou a matéria É, acabou Veja só, gente, que interessante Já tá ficando difícil a roubalheira na questão... Avaliem comigo se as coisas não fazem sentido Depois vocês colocam aí, Guley, você tá errado Ou então... Deixa eu arrumar aqui, gente Ou então vocês colocam aí que eu tô certo, não sei Analisem comigo aqui Primeira coisa, surgiu o tal do isolamento Esse isolamento quebrou a... Deu direito pra eles fazerem as contratações sem licitações E aí começaram lá no... Começaram a... Desde o início A fazer as super contratações Comprarem equipamentos que nunca checam, que chegam defeituosos Três, quatro vezes o valor do... E aquela coisa toda que a gente já conhece Hospitais de 60 milhões de reais no Rio de Janeiro Que só tá a lona, né, enfim Ou hospitais que custaram 42 milhões de reais E não chegam perto dos hospitais que o governo federal faz de 10 milhões Essas coisas assim Máscaras, aventais e cositas mais, equipamentos E foram comprados, adquiridos Ou melhor, foram comprados em vinhas de... Em loja de vender vinho Ó, que interessante Nunca vendeu um ventilador nem pra fazer ventilação em casa, né Tá, de repente A adega se transformou Enfim, né Todo mundo vê essa matéria aí Teve a outra lá do menino do Rio de Janeiro Que nunca fez um ventilador na vida Ganhou 14 milhões de reais na contratação E sumiu E ninguém sabe onde foi parar o dinheiro E nem o menino Fora do Brasil Né E os aventais Né Um milhão de aventais Que eram pra uma empresa A empresa era numa casa alugada O cara entregou as coisas Mas não sabe onde entregou as coisas Não podia levar ninguém lá Onde era a oficina Do costura É aquele nó danado É que a gente conhece Né Enfim E aí depois que o escândalo estourou Né E falou Pô, a gente não tem como mais roubar Assim mais como antes Não dá mais Já descobriram a marmota Né Já descobriram a nossa pilantragem O que que a gente precisa fazer Pra poder continuar pegando o dinheiro do povo legalmente Aí alguém Tive uma ideia Multa Vamos multar o povo A gente multa o povo E o dinheiro é legal Não vai poder dizer que a gente tá roubando A gente vai roubar Mas vai ser um roubo legal Ó Gostaram? Roubo legal E aí foi o que começou a inventar Aí começaram a inventar os lockdown É lockdown aqui Lockdown ali Lockdown aculá Lockdown E tome multa Tome multa Tome multa E o cidadão Que já não tem dinheiro Que já tá sem trabalhar Sem receber Fica Né O governo leva o restinho É tipo assim Ó Nós queremos roubar você Nós queremos que você fique sem nada De um jeito ou de outro Nós vamos tomar tudo E é o que tá acontecendo Infelizmente E O Helder Barbalho Literalmente Lá no Pará Ele meteu a mão No bolso do povo Né Vocês imaginam Duas Duas mil E seiscentas multas Vamos arredondar pra duas mil multas Você imagine Cada multa A cem real A cem real Eu vou fazer pouquinho A cem reais A cem Aqui eu acho que é mais Essas multas Mais a cem reais Dez multa Dá mil Sem multa Dez multa Dá mil Sem multa Vai dar dez mil Mil multa Vai dar cem mil Duas mil multa Vai dar quantos? Duzentos mil É óbvio que esse número é maior Um pouquinho de valores Não é só cem reais Mas ó São duzentos mil reais Arrancados do bolso do brasileiro Aí tem a parte interessante Vai ser investido no combate ao covid-19 Aí eu pergunto pra você Helder Barbalho Acabou de fechar um contrato agora Poucos dias atrás De um equipamento Gastou cinquenta milhões de reais Preste atenção Ou foi vinte e cinco milhões de reais Em cento e cinquenta respiradores Os respiradores chegaram E todos chegaram defeituosos Qual foi a desculpa que ele deu? Ah, já entramos em contato com a empresa Estamos aguardando Estamos aguardando Uma solução da empresa Aonde que é a empresa? Xeixi Neaná Chinesa Da China A empresa Aí eu pergunto pra vocês Tem pilantragem ou não tem? Porque o cara O país está vivendo Um momento de crise Segundo eles Como é que um gestor Faz uma compra De equipamento Com uma empresa A empresa manda Tudo defeituoso Faltando peça E o cara diz Nós estamos aguardando Enquanto ele está aguardando Pessoas estão morrendo Pessoas estão Perdendo a vida Por quê? Porque o governador Investiu Vinte e cinco milhões de reais Em equipamentos Que não serviram Pra população E agora ele está Enquanto ele Agora ele está esperando A boa vontade da empresa Resolver o problema Será que o coronavírus Vai esperar esse prazo Gente lá no Pará Vai respeitar esse prazo Vai dizer Não Senhor governador Eu vou esperar O senhor comprar O senhor resolva Quando o senhor resolver Aí eu volto a atacar o povo Será que o O coronavírus Vai fazer isso? Quando eu falo pra vocês Gente Que essa turma Não está nem um pouquinho Preocupada Com o povo brasileiro Tem gente que às vezes Critica aí Ai Que nem colocaram Outra aí Lembra Lembra do prefeito O Everton Sudário Lá Maripolis Não 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 Mirapolis Não Mirandópolis Quase que não sai Mirandópolis É isso que é isso mesmo São Paulo O cara que peitou O Dória Que falou Aqui no meu Na minha Deixa eu desligar aqui Esse negócio Pra ficar O capitano O cara que disse Aqui na minha cidade Vai ter coloroquina Né Pois é Aí eu Teve gente Que criticou o cara Porque o cara Está buscando Uma saída Que está dando Resultado Em todo mundo E enquanto Governadores E outros prefeitos Estão usando A política Usando esse negócio Da cloroquina Como meio de política E vendo as pessoas Morrerem Tem pessoas Defendendo os caras Que não estão nem aí E vieram criticar Eu acho Olha assim Eu falo assim Isso nada Deve ser mais um Desses aí Contratados Deve ter ganhado Mais um pão Com mortandela Alguma coisa Por isso aí Por aí Do jeito que as coisas Vão Os caminhoneiros Pararem de vez Vai acabar o pão Com mortandela É melhor aproveitar logo Enfim gente A questão aqui É a seguinte A PGR já está Na cola Do Helder Barbário Tem muita coisa Estranha acontecendo No Pará Tem muita coisa Esquisita Acontecendo no Pará Inclusive Eu tenho uma conhecida No Pará O nome dela É Ivanete Vidal Ivanete Um abraço Para você Aí no Pará Tá certo? Ivanete Vidal Tá bom Mandar um abraço Eu tinha até esquecido Agora lembrei Ivanete Um abraço Para você Aí espero que você Esteja bem por aí Tá bom? Bom gente Enfim Tá aqui a matéria Helder Barbário Está atacando Está acabando Com o povo Paranaense É triste Pará é um É um estado Né? É bem referência Né? É... Tem alguns polos Na área do agro ali Né? Né? E... É uma cultura Bem bacana Né? Também Se não me falha a memória Também ali no Pará É... É... Uma rota, né? Para exportação Se não me falha a memória Mas é triste você ver Um governador Que não se preocupa com o povo Está mais preocupado em roubar E ou seja Para fugir da PGR Ele acho que vai parar com os contratos E vai começar a tipar a mão armada É multa, mano Mão na cabeça Que você está sendo multa Vai embora, vai Bora, vagabundo Puxão Passa logo a multa Vai safado Fia na pranga Passa a multa Paca na Bras Notícias Fui embora Tô indo Vai ser assim agora Hehehehe Hehehehe